Isso foi top demais! Ei, grandão! Você é o cara! Eu pensei que todos os caras do mundo real fossem baratas. Mas você é um cara grande, velho. Então eu vou em frente e vou te falar. Muito obrigado. Então você finalmente decidiu falar. Mas somente para o cara verde. Vai ser o nosso segredinho. Isso é uma colina? Nuvens. Rochas. Uma colina. É o vulcão! Uma montanha. Definitivamente uma montanha. Uma montanha? A montanha é a pajama! Qual é a sua, não é? Isso é uma conversação de A e B. Cê tá fora! E drop. Monte Padajama. É uma grande montanha no lado norte da ilha. Vocês estão felizes agora? Eu vou voltar para a cama. Ah, e grandão. Espero te ver de novo. Eu não tive uma luta como aquela há séculos. Talvez a próxima vez eu possa derrotar o cara vermelho. Tchau, tchau! Vamos voltar para o mundo real. Nossa, a próxima parada é o Monte Pajamaha. É que eu falo pajama, né? Que é mais fácil. Mas é Pajamaha. Oh, e como é que a gente sai? Alguma dica? Ninguém me explicou nada. Pessoal, alguém quer me explicar como é que eu saio daqui? Não, né? Não precisa. Mas sério? Eu não sei o que fazer. Mas que coisa absurda. Eu não sei nem para que lado eu vou. Por que eles não explicam de uma maneira burra? Talvez eu tenha que encontrar exatamente o ponto de onde eu cheguei. Galopeira. Nunca mais te derrotarei. Vou ter que enfrentar mais carinhas. Sério. Depois de tudo isso. Paciência. Vamos. A brinhança nunca é plena. Matar o homem e veneno. Doors turn. Sacks. 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 166. O número do diabo. Ah, não morreu o robô. Quem é certeza que quer acertar um negócio nele? Vamos. Todos juntos. Vamos derrotar o Mario e o Luigi. Eles não podem vencer o nosso esquadrão. Ah, eu posso sim. Resetei. Resetei. Já resetei o Moji. Mas não adiantou. É o de cima. Haha. Eu sabia. Eu sabia que o Zabiah sabia zubiar. Mas eu não sabia que ele sabia zubiar também. Então eu não zubiei. Mas ele sabia zubiar. Isso é óbvio. Todo mundo sabia que ele sabia e não sabia zubiar. Oh, explodiu. Sopar mushroom. Só tem um. Qual é a possibilidade de tu me pegar nessa? Nenhuma, né? Panacá. Presentinho. Expertware. Sem um. De XP. Mais uma batalha e o Mario upa. Temos que arranjar no meio de sair daqui. Não, para o outro lado. Isso. Pronto. Pulamos aqui. Pula aqui. Ainda acho que é mais para a esquerda, né, velho? Tendo aqui de trouxa. Vamos para lá. Vamos para a lua. Vamos para a lua. Leva a gente para a lua. Opa. Foi mal, Luigi. Vai ali. Vamos descendo. E vai desendo. Vai subindo. Ah, aqui tem mais uma coisa. Que bom. Só que não é bom. É horrível. Tem gosto de lixo. Ah, aqui que sai, né? Bye bye. Amém. Cheguei, amor. Então. Cosse para fora. O que você descobriu? A Dreamstone está no Monte Parra-Jama. Monte Parra-what? Onde é isso? É no lado norte dessa ilha. Atrás do Pillow Castle. Atrás do Pillow Castle. Entendido. Vamos nos apressar para o Monte Parra-Jama. Sim, senhor. Não, não quero ir para o Dreamworld. Eu queria só um atalho, né? Eu vou ter que andar tudo. Eu tenho preguiça, cara. Pô, a gente vai ter que pegar um atalho para a direita, né? O único lugar que a gente não foi ainda. Será? Espero que sim. Espero que sim por quê, no? Dá para subir aqui? Não. Não dá. Jogo ruim. Eu não tenho as skills do Dreamluid. Então eu não posso fazer nada, cara. Eu sou inútil. A gente somos inútil. Espera aí. E se tu me bater só uma vez? Não, mas não vai dar para passar por aqui. Mas que bosta. E para a esquerda? Se nós fomos direto para a esquerda. Porque eu não sei se nós fomos direto para a esquerda. Se nós conseguimos pisar por alguma coisa. Porque que o barato está louco? Olha lá. Que eu subi aqui. Tive um ponto de save antes. E para lá é o altar. Deixa eu ver o mapa. Use o mapa. Use o mapa. E eventualmente a saída é para a esquerda. Ah, é verdade. Eu entrei exatamente por aqui. Oh, e mais um. Give our dream board. Sim, eu quero resgatar todo mundo que eu puder. Vamos lá, Mario. E a nossa missão é resgatar a todos. Vai pegar a todos, todos, Danny Fenton. Vai pegar a todos, todos, Danny Fenton. Cheguemos. Pus popir. Hi, hi. Vamos passar por esse cara. O Mario já vai upar. A gente já aproveita e já o poluídio também se der. Que bom. E não tem robô. Dessa vez. A gente vai na porrada. Eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. De novo? Ai, droga. Seus lixos me tiraram de as de HP. Não serão perdoados pela insolência. Vocês verão. O poder da super marreta. Não sei o que às vezes cai em negócio e outras vezes não. Ai, ai. Ah, vocês me acertaram uma vez e ficaram felizes, né? Seu bando de chifrudo. Bando de chifrudo. Nossa, mesmo errando eu matei tudo. 110 de XP. Mario. Level 12. Yeah. That's very nice. 40 de defesa, ó. E no próximo, Luigi upa. Luigi vai upar. Flash up. Tá, tem mais uma coisa aqui. Olá. O Luigi pulando junto não adiantava nada, né? Esse aqui vai ser inevitável. Temos que enfrentar várias de maneira inevitável. Talvez isso aqui seja um teste de paciência, tá ligado? De paciência local. Não vai ter nenhum obstáculo de cenário. Mas eu vou ter que subir essa montanha cheia de inimigos. Pode ser que seja isso. É uma teoria bem plausível. Super Mushroom. Vamos. Venha. Quero venha. Agora é a direita. Só ido. Pelo direito. É, cara. O leão da montanha, velho. By Hanna-Barbera. Era top na balada. Vocês hoje que não conhecem os clássicos. Vocês não conhecem o desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Vocês são fracos. E falta ódio. Eu amo. Pantera Cor-de-Rosa é demais. Peguei, amor. Mas foi fácil. Até demais, hein. Que leixo. Que leixo, amor. Pelo fogo 6, 11. Já lá vamos, 11. Acorda, Luigi. Temos muito o que fazer. É, cara. O barato é louco. Por ser excelente. E todos os paranauês chimbirindum. Zirigidum, zirigidum, zirigidum. Acorde. Muito obrigado. Eu tava ficando um pouco cansado ali. Eu pensei que eu podia ficar lá pra sempre. Obrigado. Eu vou te mandar ondas positivas. Podia me dar alguma coisa, né? Não. Vou te dar ondas positivas. Pessoal, o maior agradecido. Pelo amor de Deus, cara. É, eu sei que tu é o cara dos emblemas que tu pode ter novos. Mas eu não quero. Você é lixo. Você me dá nojo. Aqui tem um feijão. Esse feijão foi ao mercado. E o Mario pegou o feijão viado. O Mario é um broxão. Ele gosta de comer feijão. Aleluia. Saímos do deserto, cara. Que inferno. Já posso sentir a grama. A grama. Agora, nós estamos aceitando inscrições para o Monte Pajama Tour. Visite-nos no Wakeport. Aceitando escaladores para todos os níveis de habilidade. Monte Pajama? Precisamos registrar pra isso? Ah, vocês estão interessados no tour de escalada? Sim, sim. Somente escaladores registrados são permitidos no Monte Pajama. Vocês podem registrar no tour. No centro de tours no Wakeport. Eu espero que vocês gostem. Tour? Centro? Que tipo de coisa é essa? É que parece que se a gente for num tour, é a única maneira de escalar o Monte Pajama. As coisas mudaram muito desde que eu estive aqui. O centro de tour é no Wakeport, certo? Vamos para lá. Vocês podem ir para o Wakeport seguindo a oeste do Mushrise Park. Como é que vocês sabem disso? O porto já existia quando você estava lá? Que isso, novinha? Que isso? Me serve, velho. Me serve. Tá, é para cá já? É. A esquerda. Vamos lá. Vamos registrar para poder escalar. Senão, no deal, né, cara? Se é isso, não vai rolar. Para a gente ficar. Sinan, sinan. Nossa, é cheio de obstáculos. Que ridículo. Agora fazer vídeo de aprovisão. Nossa, pelo nome de Deus. Cara, o que isso tem a ver? Não interessa? Palhaço. Pelo que eu quero. Vídeo é meu. Calipso. Esses bichos são muito fracos para mim já, cara. Não está acontecendo nem graça. Eu vou dar um peito e eles vão morrer. Nossa, cara. Para que isso é tão grosso com a gente? Vocês são fracos de lixos. É por isso. A gente precisa fazer... Como é que a gente vai passar por aqui? Tá, eu vou ter que... Teria que ter um jeito de eu pular mais alto aqui. Eu não posso passar por baixo das pedras? O Mario pequeno não passa, né? Não. Se eu for para baixo. Não dá? Não. Nós precisamos de um plano. Pode nos ajudar, cara? Ih, cara. Eu fiquei aqui para sempre. Eu não sei como ir em frente. Ha. Somos dois. Carinha do feijão. Um pássaro legendário chamado Ziquiper é o mascote? Me parece muito preguiçoso para ser poderoso, se você me perguntar. Ah, já sei. A gente vai por aqui. Ah, a gente corta caminho. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Já vamos quebrar para deixar... Deixar livre esse local. Prontos. Perfeito. Ali tem mais um pillow. Hum, eu pulei antes da hora. Vamos de novo. Eu quero resgatar todos que eu puder, cara. É minha missão. É minha lei. É minha questão. Mudar este mundo. Traçar este chão. Eu não sei se você já percebeu. Mas eu estou gostando de você, gata. Vamos entrar no Dreamboard e resgatar esse cara Luigi. Sim, senhor. Entrando mais uma vez. Para salvar o dia. É, cara. O negócio é o portal interdimensional do Caraca do Catamio. Que explode. Vem, Miluíde. Let's go. O que é isso? Ah, são pedras. Calma aí que a gente já resolve. Pode quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos. Vamos. Vamos quebrar tudo. O que é isso aqui? Está muito bom. Nossa, que fácil. Ainda bem que eu vim salvar. Foi fácil até demais. Mas, mais fácil? Acho que não dá. Pillow Folk Save. 12. Salvamos já o nosso décimo segundo. Pessoa. Pillow Folk. Cidadão dos Pillows dos Travesseiros. Pronto, ó. Está certo. Acorda, Luigi. Ah. Eu tenho dor em todo o meu corpo. Ser uma pedra não foi legal. Obrigado pela ajuda. Meus amigos de bigode. É nóis. Tudo certo, cara. Não precisa se estressar, não, velho. Nós estamos aqui para ajudar mesmo. Afinal, o Mario e o Luigi sempre salvam o dia. Um cobre as costas do outro com verdadeiros irmãos. Tá, quebra aqui. Quebra isso. Será que eu estou no campo certo? Parece ser muito suspeito. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Tem um laguinho. E não é aqui. Deixa eu ver o mapa mundi. É mais para baixo. Precisa ser mais para a esquerda. Na água eu não pulo. Jogo ruim. E se eu for mais para o centro do parque? Onde é que isso vai me levar? Eu tenho que ir até a fonte central de novo. Mas onde é que é a fonte central? Eu vou pegar a direita aqui. Já estou perdido. Não, melhor. Pegar a direita lá em cima. A gente decide logo, Gui. A gente não tem o dia todo. Silencio. Eu vou pegar o caminho e nós vamos estar prontos quando eu estiver pronto, tá? Bestão. Bestão, 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 bestão. Tá, aqui é o caminho central. E aqui tem a fonte. É lá em cima à esquerda. Eu estava indo para o caminho totalmente errado. Você é errado, Gui. Seu defeituoso. Silêncio. Agora estamos no caminho certo. Nunca tinha vindo para esse mapa. O que é isso? Que coisa absurda. Que caranguejo estranho é esse, velho? Ah, Luigi, sério? Uou. Eles são meus odões. Nossa. Nossa, 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 nossa. Que maldade, sim. Ai, gente. Não faz assim, né, velho? Receba. Nossa, coitado. Próximo. Aqui. E cachorros latindo no fundo do vídeo, né? Que beleza. Que nada é mais legal do que... Ah, tu buscou outra. Tu é um, cozou. Eu vou quebrar tu e essa nossa. É tipo uma defesa para eles. Uma casca, né? Protetora. Morreu. HP, bet. E o outro fugiu. 110. Luigi, level 12. Mais três de death. E agora vamos botar power. Mais dois. 51. Hihi. É nóis, velho. Tá. Vou pular aqui. E bota aqui. E pula. E pra cá. E ali eu não consigo chegar ainda. Que eu saiba, né? Vem aqui em cima. Vocês fazem uns... Ah, eu achei que era uma pedra. E eu ia desviar no último segundo, mas não deu. Que jogo mais lixo. Vocês são uns vermes. Ai. 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 Arma do papai. Ai. Ai. Arma do papai. Morreu. Ah, que... Vai que sua arma, velho. Não. Tem que ser com o quebra-nozes. Gol do Roger. Tirei você. Até busca outro, né? Zavadinho. Seu safado cachorro. Sem vergonha. Eu dou duro o dia inteiro. E você só na bronha. E agora morra. Pronto. Dois lucks. Seguidos. Na bundinha. 110. Vamos sair pela nossa esquerda. E vamos até o aeroporto. Estou morto. Ah, seu... Chinelão. Tu é um cosô. Ah, eu devia ter pego isso. Ai. Mas esses são muito troços. Vocês estão brincando com fogo. Estou fervendo. Vocês estão brincando com fogo. Os baldebores estão brincando pesadas. O que é o lugar? Ele morreu. Agora ele pega de novo. E dois. Uau. É pra confundir? Cara. Ah, eu apertei errado. E funcionou, viu? A confusão dele. Mas eu apertei errado. Não me confundi. Que tava ali, tá? Só pra deixar isso bem claro. Pra vocês. Eu não tenho tempo para isso. Ok. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras de criança. A ave. Fênix. Nossa, tirou 14. A ave fênix. Que bosta. O Icky não é mais o mesmo. Icky. Bate só pra quebrar. E Luigi pula pra acabar. Acabe com ele. Isso mesmo. 110 XP. De novo. Tudo novo. De novo. Vamos para a esquerda. Ah, não, não. Não vem. Sério. Na moral, não aguento mais. Ai, que Deus. Você é muito chato, cara. Eu quero correr, cara. Oh, mamma mia. Ah, levanta, né, Luigi. Ah, seu chifrudo. Vamos correr. Pelo amor de Deus. Pega o Mario e corre. Haha. Haha. Eu preciso de muito HP. Super Mushroom. Pronto. Agora nós estamos bem. É, cara. Eu tinha esquizofrenia. Agora nós estamos bem. Será? Agora a gente pega aqui o bloguinho. Poim, 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 poim. Poim, poim, poim. Poim, poim. E pula o Mario. Pronto. Aquele que te pega, hein? Tem carca atrás do armário. Com licença. Nós estamos indo para o porto. Caraca, que enorme. Cheio de gente. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue, hein? Bem-vindos ao Wakeport. Bem-vindos. Esse é o melhor resort no Pilo Island. Você é o nosso primeiro visitante hoje, então... Você deveria falar com o nosso gerente no local de informações. Ela vai te contar tudo sobre os eventos e sobre os locais da cidade. Vem em qualquer momento. Aproveite o seu tempo aqui no Cênico Wakeport. Ei, Deus, divirta. Vamos nos divertir. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.